Você se desconcentra facilmente quando ora? Você se sente perfeitamente bem falando alto sozinho ao telefone, mas por que o mesmo não acontece quando está orando? Orar em voz alta ajuda a manter sua atenção naquilo que você quer dizer. Você também pode escrever as suas orações e depois ler em voz alta para Jesus. Não esqueça da sua lista de três ou cinco amigos para orar. Coloque-a dentro da sua Bíblia ou do seu caderno de orações. Isso ajudará você a não se esquecer deles nunca. Por isso, tenha sua devoção pessoal a cada dia para ser um vencedor. Você acha que seus pais estão exagerando quando não deixam você assistir certos programas de TV? Às vezes isso se transforma em uma situação desagradável e você até fica chateado. Muitos programas apresentam pessoas dizendo e fazendo coisas contra Deus e que não são boas para sua vida. Alguns estimulam ações erradas, colocando em sua mente pensamentos que não são os de Jesus. Será muito difícil manter a mente nas coisas do alto quando muitos programas fazem exatamente o contrário. Por isso, mude de canal e tenha sua devoção pessoal a cada dia para ser um vencedor. Você deseja saber se a Bíblia fala sobre drogas? A Bíblia não usa a palavra drogas, mas fala sobre várias coisas que são imundas, coisas que lhe maltratam. Jesus deseja habitar em você e ver o seu corpo e sua mente como o lugar onde ele pode morar. Você deveria ficar feliz, maravilhado e fazer tudo o que fosse possível para Jesus ser o seu hóspede permanente. Por isso, tenha sua devoção pessoal a cada dia para ser um vencedor. Você deseja saber se Jesus se importa com o que você sente? Por certo, em determinados momentos da sua vida, algum amigo ou mesmo seus pais deixaram você triste, com raiva ou mesmo decepcionado. Estes são sentimentos que machucam, deixando o dia e até mesmo a sua vida sem graça. Jesus realmente se importa com o que lhe acontece. Não importa se o machucado é no joelho ou no seu coração. Ele sempre tem um bom curativo, uma boa solução. Para saber o que Jesus tem a lhe dizer nesses momentos, não existe outro remédio. Tenha sua devoção pessoal a cada dia para ser um vencedor. Você tem certeza sobre o que acontece com a pessoa quando morre? Há muitas histórias nos livros, filmes e programas de TV sobre pessoas que morrem e o que acontece com elas. É comum você ouvir frases como Ele foi para um lugar melhor. Foi para o andar de cima. Ou Ele agora vai cuidar de mim lá de cima. É tanta gente pensando e falando dessa maneira, que não é difícil acabar aceitando essa ideia como algo normal ou mesmo como verdade. Mas o importante não é o que a grande maioria diz, mas o que a palavra de Deus fala. E por falar nisso, a Bíblia não confirma em nenhum momento essa ideia que andam falando por aí. Por isso, tenha sua devoção pessoal a cada dia para ser um vencedor. E por falar nisso, a Bíblia não confirma em nenhum momento essa ideia que andam falando com a pessoa que morreu.